A gente vai dar início, então, a essa atividade de comemoração aos 20 anos do IELA, que também está inserida nos marcos da Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC. Antes de a gente passar propriamente para a palestra, nessa mesa, o imperialismo ainda existe, nós vamos ter uma apresentação cultural do Alan Salles e do Rafael Ragmaia. Então, eles estão convidados a subir aqui para a gente prestigiar um pouco de cultura, também nessa comemoração dos 20 anos de IELA. Eu acho que hoje é uma noite muito especial de estar aqui recebendo diretamente do Recife o meu amigo Alan Salles. E ele deu uma oficina de cordel ontem aqui para o pessoal. Eu, infelizmente, não pude participar, mas ele vem me dando aula de cordel há um certo tempo. 20 anos. E eu fiz um cordel para poder propriamente apresentá-lo aqui para vocês. O mote é meu amigo Alan Salles, cordelista do Recife. Eu não sou um grande ator, nem músico, nem poeta. Valorizo o que é mais certa, a obra do que o autor. Diverso compositor que na voz tem seu cacife, do blues os melhores riffes para espantar todos os males. Meu amigo Alan Salles, cordelista do Recife. Falo porque, com certeza, não sou vizinho ou parente. Nunca estive pessoalmente com ele na mesma mesa, mas foi grata a minha surpresa quando eu vi o Nildo Uriques divulgando um som de estirpe, que não é Spide Gonzalez, meu amigo Alan Salles, cordelista do Recife. Já fizemos parceria, desafio e entrevista, e não cabe na minha lista tudo o que dele admiro. A sua obra, me refiro, que até provoca xilique. Não que por isso fique, se não lhe chegam bons ares, meu amigo Alan Salles, cordelista do Recife. Nas jornadas dessa luta, quando me vi atacado, ele esteve do meu lado, bradando aos filhos da puta, pois ele nunca se assusta com esse bando de patifes, maloqueiros de boutique ou gorilas, generales, meu amigo Alan Salles, cordelista do Recife. Este jeito é o melhor que acho, para lhe dizer obrigado. Em martelo agalopado deste velho cabra macho, que também é bom no escraxo, um brasileiro sem hífen, contra quem banca o xerife deste e de tantos lugares, meu amigo Alan Salles, cordelista do Recife. Uma salva de palmas. Hoje, meu dono, abre aqui o microfone, está baixo o meu microfone, abre o meu aqui, está muito baixo isso aqui. Bem, minha gente, isso aqui é um sonho para mim. E pela pandemia, eu estava em casa, vendo internet, zapeando na internet, e eu vi uma palestra das Jornadas Bolivarianas, o nosso presidente palestrando junto com o Giba. E, dia seguinte, eu assisti a uma aula do professor Valdir Rampinelli, meu ídolo, falando sobre os índios da Mesoamérica. E eu fiz depois um e-mail que eu mandei, eu fiz um poema sobre a questão bolivariana, e mandei para o e-mail do Iela. E a nossa abelha rainha, Elayne Tavares, me manda, assim, Alan Salles, por gentileza, você permite... Sobe o meu microfone aqui, Elayne, está muito baixo isso aqui. Está bom, é? Está bom, então está certo, eu vou acreditar. Aí o que aconteceu? Ela perguntou se poderia colocar o meu poema na página do Iela do Facebook, eu disse, coloque o meu poema, meu nome, um pequeno currículo meu, e meu contato. A partir daí, duas semanas depois, o Nildorix fazia pela RB um programa sobre a cultura, e ele me convidou para fazer uma entrevista, que eu não queria roteiro, foi sem roteiro, foi apoteótica, foi muito bacana. E a partir daí, meu ídolo, Valdir Rampinelli, queria homenagear um grande comunista aqui de Santa Catarina, seu mimo, um personagem histórico, Valdir Rampinelli, mandou para mim a folha corrida dele todinha, e eu cordelizei. Ele lançou em Maruí, e hoje esse meu cordel, baseado na pesquisa histórica de Valdir Rampinelli, faz parte das bibliotecas de Maruí. A cultura popular do Nordeste, contando a saga de um guerreiro do povo brasileiro. E eu quero começar aqui, saudando-lhe ela, nessas palavras de poesia, em que eu falo. A Elayne, amiga, agradeço, que postou pela rede meu poema, pois gostou e mandou assim o tema, nosso ela, meu povo, grande apreço, conheci e gostei desde o começo, vendo o tema numa tela bem certeiro, espalhei e divulguei este celeiro, do saber da cultura que ilumina, o Iela de Santa Catarina, baluarte do povo brasileiro. Vinte anos que faz nessa jornada, o Iela chegou, pois foi urgente, estudar para mostrar para a nossa gente, a história do povo é revelada, discutida por gente camarada, do saber tão profundo e verdadeiro, como fez o doutor Darcy Ribeiro, cuja obra tenaz sempre ensina, o Iela em Santa Catarina, baluarte do povo brasileiro. O Ulrich, o nosso presidente, provocou o pensar por tantos anos, e mostrar como fazem os tiranos que não querem o Brasil independente. Instituto do saber tão envolvente, com debates de um povo companheiro, o Brasil será galo do terreiro, quando entende detonar toda a rapina, o Iela em Santa Catarina, baluarte do povo brasileiro. Conheci numa tela de internet, cultural foi um choque nesta hora, me inscrevi no canal e sem demora, para virar do Iela um bom tiete. Rampnei me chamou do tete-a-tete, para falar do seu mimo, um guerreiro, uma prosa, Orix, ser ligeiro, para falar da cultura nordestina, o Iela em Santa Catarina, baluarte do povo brasileiro. Consciência de classe ensinando, para mostrar para essa gente brasileira. Pátria grande, ideia alviçareia, instituto, estudos informando, para o Brasil não algum dia despontando, para levar-se do julgo do estrangeiro, o saber sendo nosso pioneiro, timoneiro, libertar a nossa América Latina, o Iela em Santa Catarina, baluarte do povo brasileiro. Instituto, minha gente, vou saudar, com o poema de um vato nordestino, no martelo agalopado, que de fino, em Floripa, que eu venho para mostrar. Do meu povo, a cultura popular, do cordel que nasceu do violeiro, pelo mundo que segue bem inteiro, a jornada perene não termina, o Iela em Santa Catarina, baluarte do povo brasileiro. Atenção, meu operador de som, Rafael Ragemaia, ligue meu violão. Esqueceu, né? Cadê ele? Aí, chegou. Bem, é... Tem um poeta de Pernambuco, chamado Ascensio Ferreira, que Ascensio Ferreira dizia assim, que o Brasil, nos anos 30, 40, quem era chique do Brasil, pegava um navio, e ia para Paris, ver o Lu no Louvre, Michelangelo. E hoje, o pessoal pega um avião da United Airlines, e vai parar, fora do avião, Mickey Mouse, né? Houve uma queda de qualidade. E Ascensio dizia assim, História Pátria, plantando mandioca, plantando feijão, colhendo café, borracha e cacau, comendo pomônia, canjique e mingau, rezando de tarde, nossa ave Maria, negramente, caboclamente, portuguesamente, a gente vivia, de festas no ano, só quatro aqui havia, e tudo Natal, quarese em São João, mas tudo emendava, num só carrião, e a gente dançava, vadiava, comia, negramente, caboclamente, portuguesamente, e todo santo dia. O rei, entretanto, não era da terra, e o gênero de Perópa mandou-se estudar, gentinha, idiota, que trouxe a mania de nos transformar da noite para o dia. A gente que tão negramente, caboclamente, portuguesamente, vivia. E foi um dia nossa civilização tão difícil de criar. Passou-se a pensar, passou-se a cantar, passou-se a dançar, passou-se a comer, passou-se a vestir, passou-se a viver, passou-se a sentir, tal como Paris cantava, falava, comia e sentia, a gente que tão negramente, caboclamente, portuguesamente, vivia. É isso. Ascensos Ferreira. Tem um cara que Nildo gosta muito dele, já não está entre nós, já dentro do sócio, né? Ele dizia que americano nem um sanduíche. Ele dizia isso. Glauber Rocha dizia a cultura nasceu na Grécia e morreu nos Estados Unidos da América. E eu escrevi isso aqui, chama-se Americanalhando, que é justamente eu que fui de uma geração que passou a infância e adolescência vendo Sessão da Tarde, vendo desenho animado, filme de bata, perdido no espaço, aquela besteira, aquela lezeira toda. Eu gostava, adorava aquilo ali. Aí eu fiz isso aqui, Americanalhando, é assim. A cultura americana há muito tempo invadiu. Oi! Eu vou um cado de bezeira pelo mundo e no Brasil, já tô ficando arretado, com tanto lixo enlatado, ora onde já se viu. E tem um tal de Piu Piu, frajola, um gato safado, que vive a fim de comer um passarinho veado. Acho que eu vi um gatinho, assim fala o passarinho, amarelo e afrescalhado. Tem um rook zereado, que custou tantos milhões, que ele grita feito louco, berrando a plenos pulmões, grita tanto quase engasga, pois a calça nunca rasga, fica apertando os botões. E tem heróis bem machões, menos o morcego, amigado com o boizinho, com o Robin tem aconchego, mas só tem herói branquelo, não tem herói amarelo, sem falar que não tem nego. E tem o seno dar sossego na cultural invasão, na canção e no cinema. Polui a televisão. Homem-aranha, rock clip, Friu, Willis ou Flip, e Van Damme, o maricão. Stallone é um bundão, Schwarzenegger outra bosta. No mundo tem tanto bosta que aprecia e que gosta. É bala e tanta porrada, e o conteúdo é de nada, é nisso que se aposta. Ali é na proposta, empurrar ideologia, fazer de bom mocinho que é bandido da CIA, que está ao lado do bem, a imagem que convém, mostrada com simpatia. Batman! Batman! É uma tia. Superman, um tabacudo. Jerry Lewis, um retardado. E Popeye, Olivia, é um chifrudo. Leva a ganha da magrela, vis brigando por ela, com brutamontes barbudo, e como atrapalha o estudo, ocupando a meninada, viciada em TV, vai ficando alienada, consumindo porcaria, e no lixo se vicia, vai ficando abestalhada. E por falar da negada, Michael Jackson, o mané, ficou branco feito tal, que com cara de mulher, é chegada só do Mia. Praticou pedofilia, só não crê quem não quiser. E até quando se puder, empurra um lixo insano. Mas existe quem combate com o meu mestre aliano, da cultura brasileira, vai levantando a bandeira contra o lixo americano. E piora cada ano, uma invasão cultural, no cinema, até na dança, na expressão musical, abastarda o português, com tanta coisa em inglês, na prosódia nacional. O babaca Ashley Call, milkshake de cultura, no mundo globalizado, não é só essa impostura, tudo americano alhado, o resto todo esmagado, dá nojo a esta ditadura. Meu coração não atura, resiste qual Don Quixote, a imposição do gigante, em nós querendo dar bote, sou mais Monteiro Lobato, mas que dizem um literato, que nos legou o grande dote. E aqui termino sem morte, este versinho, febril, falando das floragens de uma cultura semil, viva minha gente brejeira, e a cultura brasileira, sou muito mais, meu Brasil. Bem, já que o nosso tema aqui é imperialismo, e uma das faces mais fué de imperialismo é um paizinho que inventaram ali, no Oriente Médio, para ser guardião do Ocidente. E eu digo assim, um se diz ser o ser superior, outro diz ser o povo escolhido, percorrendo o caminho parecido, mesmo a face cruel de um opressor. O nazista, num reino de terror, Israel a seguir na mesma pista, pois criou um Estado terrorista, tudo em nome de sua antiga crença, não existe nenhuma diferença de ser nazi ou ser um sionista. Natural, seu direito de invadir os tais dades por crer superiores, sionistas, tem nele professores, tomar terras e um povo suprimir, Tio Sam, Reino Unido, ali suprir, Europeu, dando aval militarista, Palestina, tomada a nossa vista, injustiça, matança, viu, imensa, não existe nenhuma diferença de ser nazi ou ser um sionista. Israel foi criado para manter o controle das fontes de energia, evocou para fazer teologia, implantou implacável seu poder, expulsou palestinos, fez morrer, com colonos fazendo tal conquista, nada deve ao mal de um nazista, mas seu crime tão podre não compensa, não existe nenhuma diferença entre um nazi e ser um sionista. O Ocidente, o Daltan lhes apoiando, já o fez para ferrar o comunismo, botou pilha nas ordens do nazismo, hoje segue modelo copiando, vendo crimes horrendo e se passando, lá em Gaza, matança de fascista, tome grana em farmarmentista, a barbárie que segue a intensa, não existe nenhuma diferença de ser nazi ou ser um sionista. Israel como porta-aviões, a serviço fiel ao Tio Sam, tem apoio dos porcos da OTAN, para seguir com matanças, invasões, gás em Gaza, a valer muitos bilhões, a cobiça do cão capitalista, palestino que é nacionalista, liberdade para todos que se pensa, não existe nenhuma diferença de ser nazi ou ser um sionista. O que vemos nas redes sociais, massacrando civis e desarmados, crueldade demais dos tais soldados, praticando matanças bestiais, que o Sam a mandar os arsenais, apoiando poderes de fascista, a mentira na voz de um jornalista, o aval desta porca grande imprensa. Não existe nenhuma diferença entre o nazi e ser um sionista. ontem eu me encontrei com o Nildurix, lá na sede do Iela, onde eles davam o pensamento crítico, e eu levei o Rafael comigo, e eu fiz uma provocação ao Rafael, o Rafael é meu aluno de Cordel, para a educação à distância, e a gente escreveu aqui um texto, nenhuma diferença que existe entre ser um democrata e ser um republicano. Então, Rafael, fizemos uma peleja, que eu vou encerrar aqui, a nossa participação cultural, com o primeiro Cordel, feito por Rafael em parceria comigo, eu joguei ele aos leões, empurrei ele do ninho, com as águias fáceis com os filhotes, e ele se deu muito bem, vocês vão anotar aqui agora. E eu digo, o império lá do norte, conhecido Tio Sam, braço armado tem OTAN, a rapina tanta morte, eleição decide a sorte, num país porco, tirano, opressão sendo seu plano, quem invade, rouba e mata, tanto faz ser democrata, quanto ser republicano. Roosevelt não traz saudade, presidente não se inibe, o porrete no Caribe, desceu sem dó ou piedade, propaganda, liberdade, não escondeu seu plano, território colombiano, no Panamá arrebata, tanto faz ser democrata, quanto ser republicano. O Bill Clinton tão bonzinho, o mundo bombardeou, o tal Bush não mudou, seguiu no mesmo caminho, invadem o mundo todinho, espalhando desengano, ferram com o Venezuela, no terceiro mundo maltrata, tanto faz ser democrata, quanto ser republicano. O tal Kennedy é lembrado, na corrida pela lua, como mártir se cultua, por ter sido assassinado, mas não é rememorado, por atacar o cubano, e por debaixo do pano, o golpe no Brasil desata, tanto faz ser democrata, quanto ser republicano. Democrata mais charmoso, com discurso identitário, o outro é mais secretário, tanto quanto belicoso, o país é poderoso, mas tem ato de insano, no país colombiano, de plantar coca que trata. Tanto faz ser democrata, como ser republicano. Antes eram isolados, dos conflitos europeus, com a Inglaterra, eram seus compromissos bem firmados. Antes, os colonizados, eram agora o soberano. Submetem o ser humano, no Oriente, mete a pata, tanto faz ser democrata, quanto ser republicano. Na América Latina, tome golpe de Estado, o México ali do lado, tratado como latrina, a tropa sempre suína, sem golpe no mexicano, mais fácil que o boliviano, para roubar e ter mamata, tanto faz ser democrata, como ser republicano. Kennedy, no Vietnã, começou guerra sem fim. Nixon seguiu o festim, do diabólico Satã. E culpando o Talibã, Afeganistão insano. Bush começou num ano. Bin Laden, Obama, Cata, tanto faz ser democrata, quanto ser republicano. Em Granada, a invasão, um país tão pequenino, Reagan, pois, em tal destino, tem o sonho em seu tacão, Carter, como bobalhão, fala como veterano, mas também é sucerano. A história nos relata, tanto faz ser democrata, como ser republicano. O Estado de Israel, destruição da Palestina, Truman, águia de rapina, do mapa sai do papel, para destilar o seu fel, contra o povo muçulmano, o seu destino tirano, todo o apoio que ele acata, tanto faz ser democrata, quanto ser republicano. Ambos têm mesmo projeto, de ferrar com a humanidade, fuzileiro quando invade, sempre de modo abjeto, tio Sam, sem papo reto, não importa qual fulano, no poder vai ser engano, oprimir é coisa inata, tanto faz ser democrata, quanto ser republicano. Para o Irã, as armas vendem, financiando uma guerra, com a Nicarágua ferra, a esquerda não aprende, ao democrata se rende, achando que é ser humano. Da camala, não me ufano, se a derrota foi ingrata, tanto faz ser democrata, quanto ser republicano. Divulga aí o cordel, quanto a capitada, se a gente vai levar o cordel. Bem, a gente fez a primeira edição, esse é o primeiro cordel do Paranaense, em parceria com o Cearense. Eu fiz esse cordel em parceria com o meu amigo Rafael Aguemaia. Agradecer aqui a Nildolix, que me trouxe pela Latam, com muito conforto, aquele banquete maravilhoso na Latam, de comer biscoito, de comer sucrilho, aquelas coisas que tudo tinha. Eu saio do tempo que a gente viajava pela Vale, que comia um jantar mesmo, tomava um, tomava um uísque, agora é só água, bolacha e biscoito, é uma miséria, Clarinha, mas é isso mesmo. Obrigado, Valdir Jampinelli, meu querido irmão. É lá em Tavares, você é minha abelha rainha, se não fosse você, eu não estaria aqui. Muito obrigado. Agradecer também a República Popular da China, que fabrica violão japonês, com preço de violão brasileiro. Se não fosse a China, eu não tenho isso aqui. Tchau. É o primeiro cordel produzido dentro do IELA, está aí o Nildolix, que não nos deixa mentir sozinhos. Marco histórico. Valeu, valeu. Obrigado, Marco. Bom, agradecer, né, o Alain e o Rafael por essa apresentação incrível. Acho que já esquentou o motor aqui para a gente fazer esse debate sobre o imperialismo. E eu acho que até a apresentação cultural já tem resposta para o debate, né, para essa pergunta aí, o imperialismo ainda existe. Chamo então aqui para compor a mesa os professores Nildolix e Camila Vidal, podem subir. Nildolix é doutora em Economia pela Universidade Nacional Autônoma do México, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais, e também presidente do IELA, né, o Instituto de Estudos Latinoamericanos. E a professora Camila Vidal é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora também do Departamento de Economia e Relações Internacionais aqui da UFSC, e pesquisadora permanente do IELA. Você começa, né, Nildo? Bem, boa noite. Eu queria só fazer algumas advertências iniciais. eu presenciei, mas não tenho nenhuma responsabilidade nessa obra de arte produzida pelos dois ali. E numa delação, eu vou dizer isso, que eu só assisti, que não tenho nenhuma implicação. A segunda, eu queria agradecer a presença de todos vocês e registrar aqui a presença da nossa querida Beatriz Paiva, que volta, ingrata, desapareceu, e veio para cá, está aqui conosco, o Rampinelli, que também foi nosso presidente aqui, e agradecer o apoio da reitoria, sobretudo do Marcos, do Marcola, que nos ajudou nessa atividade, e também de todo o pessoal, os bolsistas, do Iela, Elaine, e Michael, que organizar qualquer atividade na universidade demanda grande esforço, tempo, dedicação e um pouco de estresse. Muito bem. O tema do... Bom, é claro que estou muito contente por dividir essa mesa aqui com a Camila, que se incorporou há pouco tempo no Instituto e tem produzido já um conjunto de trabalhos mais importantes, sobretudo, a partir da análise da política externa dos Estados Unidos para a América Latina. O tema do imperialismo é um tema, de maneira geral, que pertence à tradição marxista, mas eu quero lembrar para vocês que o estudo mais sólido, o primeiro estudo sobre o imperialismo é de um trabalhista inglês chamado John Atkins Robson. E ele escreveu muito antes de Lenin, escreveu um livro que se chama Os Estudos sobre o Imperialismo de 1903, publicou na Inglaterra esse livro, e esse livro só ganhou uma dimensão universal e um trabalho universal quando o Lenin, em 1917, escreveu O Imperialismo Fase Superior do Capitalismo e faz uma menção direta, um agradecimento direto, um agradecimento não, um reconhecimento da importância do estudo de Robson. E o que tem de importante nesse estudo? Tem uma denúncia do expansionismo britânico. Eu reputo esse estudo da mais alta importância, pertenço a uma geração que, ao ler Lenin, e nós vimos Lenin com muita frequência, é um hábito que eu recomendo a todos vocês que já não leem Lenin, mas que devem buscar Lenin, ler Lenin, e não só aqueles estudos mais consagrados do Estado, do Partido, da Revolução, etc., mas se aproximar da literatura, alunos de relações internacionais, está ali um mestre das relações internacionais. E esse estudo, o Imperialismo de Robson, ele tem vários méritos. O primeiro deles é denunciar como o Imperialismo levaria a Inglaterra a uma posição subalterna em escala global, e que, precisamente, levaria à ruína da Inglaterra. Esse vaticínio, feito em 1903, naturalmente, se cumpriu na Primeira Guerra Mundial, em 1914, quando os britânicos perderam a hegemonia no sistema mundial e cederam essa hegemonia para os Estados Unidos e para o expansionismo imperialista. A segunda virtude do livro, entre tantas outras, é a denúncia, lá em 1903, para quem pensa que isso é uma novidade identitária, que é a denúncia, em 1903, do racismo científico como uma forma de legitimação da dominação sobre os povos na periferia. Entre outras grandes virtudes, eu quero mencionar, obviamente, a importância que Robson dá à mídia e, portanto, à imprensa. Essa imprensa que Robson diz, analisando a imprensa britânica, ela faz algo decisivo, ela manufatura a opinião pública. Essa expressão, manufaturar a opinião pública, que depois de muito tempo foi usada por Chomsky, por George Seldes, por Walter Lippen, por todos eles, é um aporte original, seminal da obra de Robson. E, claro, que esse tema, quando Lenin coloca isso em 1917, por que que Lenin coloca em 1917 em plena revolução? Porque um conjunto de potências se opõe à Revolução Russa para estancar essa revolução, para impedir essa revolução social. E, então, Lenin abre a discussão dentro do marxismo, do imperialismo, dá uma legalidade teórica e política ao tema do imperialismo, reconhecendo todos os méritos de Robson, mas dando um enfoque que não é, embora rigoroso, trabalhando com um conjunto de categorias, não tem o trato desde a perspectiva marxista. Qual é a novidade de Lenin em relação a esse tema inaugurado por Robson no trabalhismo inglês? é o fato de que Lenin mostra que o velho imperialismo, esse que Robson tematizou, ele era um imperialismo marcado pela exportação de mercadorias. E diz Lenin, 14 anos depois, a característica do novo imperialismo é a exportação de capitais. E isso só é possível porque teve uma transformação radical da relação capitalista nos países centrais e implicou numa fusão entre o capital industrial e o capital bancário sob domínio do segundo e criou essa figura do capital financeiro. Ele diz que desde então o capital financeiro é aquilo que azeita o mecanismo de exploração capitalista. E faz algo fundamental a divisão do planeta em áreas de domínio para as potências imperialistas. Nesse texto luminoso de Lenin é claro que ele cita dois países latino-americanos que é a Argentina e o Brasil. Como países inclusive caracterizados como países dependentes. Embora em toda a tradição das internacionais comunistas os nossos países eram considerados semicoloniais. Essa era a caracterização básica do marxismo. Mas Lenin já antecipa que eu dou esse antecedente para mostrar que essa discussão quando qualquer um de vocês fala imperialismo logo se remete ao debate entre os marxistas. Por quê? Porque foi a partir da revolução russa e da agressão imperialista contra a revolução socialista que é a primeira grande revolução socialista do século passado de 1917 os teóricos começaram a observar isso não por um capricho acadêmico por uma novidade acadêmica mas porque era uma questão de sobrevivência da própria revolução essa que é a questão por que eles começaram a tematizar isso é uma lição para todos vocês que estão escolhem um tema para análise daquilo que está pulsando entre nós aquilo que é decisivo para a sorte dos povos e dos estados da periferia então um conjunto de autores Fritzenberg Bukharin Lenin e uma quantidade de outros começaram a tematizar o imperialismo e analisar como é que a economia e o planeta se organiza a partir da lógica imperialista é claro que a partir dessa tradição que é muito que é rica não daria para recuperar tudo aqui eu só estou dizendo para vocês que existem aqueles que já tem que buscar isso e há um conjunto de autores um mais sofisticado que o outro por exemplo o imperialismo fase superior do capitalismo de Lenin ele tem ele é um panfleto popular Lenin escreve esse livro não para acadêmicos não foi para vocês escreve esse livro para os operários camponeses e para o povo escreve um panfleto e está um panfleto popular é o subtítulo desse 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 livro e há textos como por exemplo os textos debucarem sobre o imperialismo que são do ponto de vista teórico inclusive eu reputo como muito mais sofisticados e de largo alcance do que o panfleto popular de Lenin que é de um rigor e de uma precisão gigantesca Lenin não fazia um panfleto popular para ganhar voto que essa coisa é detestável de hoje fazia um estudo um panfleto popular e vejo os operários os camponeses na revolução russa alguns inclusive sem botas no frio etc eles eram ávidos pela leitura eles não tinham instagram e twitter naquela época era uma época de gente mais ou menos decente e culta que não estavam nisso eu detesto essa gente youtubers essa gente tem que desaparecer do mapa então peguem os livros então peguem os livros então se vocês pegarem os estudos de Bukharin por exemplo sobre o imperialismo que Lenin considerava inclusive o primeiro violino da revolução como a sofisticação teórica vocês vão ver lá exaustivos estudos sobre a cena contemporânea tratando do imperialismo que é tratado dos nossos países da sorte dos nossos povos dos estados etc junto a isso eu queria recordar aqui que nós latino-americanos temos também uma imensa tradição dos estudos sobre o imperialismo essa temática ela foi particularmente importante na América Latina porque nós sofríamos do imperialismo britânico que dominou a cena até 1914 1920 e depois esse imperialismo britânico acentuadíssimo no Brasil se vocês pegaram o período colonial eu sempre cito um livro por exemplo do Gilberto Ferry que são os ingleses no Brasil tudo que se consumia aqui tecidos velas tudo que vocês imaginaram era tudo Inglaterra era absolutamente tudo inglês esse domínio inglês na vida cotidiana nas forças produtivas no estado na população é substituído pela hegemonia estadunidense que se instaura a partir da primeira guerra mundial e é uma presença avassaladora que tem ao contrário do século inglês tem uma novidade muito importante que desapareceu da cena política que é a presença das empresas multinacionais qualquer debate de economia hoje no Brasil ou mesmo de relações internacionais estou vendo aqui jornalistas alunos de vários cursos aqui desapareceu a reflexão sobre as empresas transnacionais mas não existe economia estado moderno e relações internacionais sem multinacionais eu não sei se no curso de RI tem algum estudo algum TCC mestrado doutorado sobre empresas transnacionais mas ninguém vai entender a relação entre os estados no mundo e especialmente não vai entender a realidade latino-americana se não observarem particularmente agora na nossa época a presença avassaladora das empresas transnacionais com o grau de desnacionalização não só a esfera da produção mas na esfera do consumo absoluta não há nada no passado tão eloquente como isso e não obstante a empresa transnacional que é o núcleo racional dessa expansão imperialista desapareceu do mapa numa reflexão sobre ela como se de fato não estivesse aqui no mecanismo autômato os estados as pessoas os políticos os partidos menos a reflexão sobre a empresa transnacional e os estudos sobre o imperialismo na América Latina que deita raiz em todos os países latino-americanos com uma quantidade imensa de teóricos centra no efeito nefasto das empresas multinacionais para os estados periféricos pequena observação se vocês analisarem agora o governo de Lula e de Haddad e dessa coesão burguesa eles estão apostando no investimento estrangeiro direto se você olha o país vai bem porque a massa de investimento estrangeiro direto está vindo para cá isso é nefasto isso é um horror isso é uma deficiência estrutural isso significa que o capital não vem vem um pouquinho no começo e depois é um capital que exporta capitais o tempo inteiro sob múltiplas formas juros dividendos lucros subfaturamento superfaturamento um conjunto de mecanismos que mais do que trazer riqueza tira a riqueza produzida aqui e passa para fora fundamentando aquilo que o Rui Mauro chama de a transferência de valor que enriquece os países do centro e empobrece os países da periferia capitalista e que é na verdade um núcleo teórico da teoria marxista da dependência que é um aporte que em grande medida trouxe um grande debate na América Latina e uma reflexão crítica de muitos autores que opôs por exemplo dois grandes teóricos nessa direção que foi Agustin Cueva um equatoriano marxista de um lado e Rui Mauro Marini no outro na medida em que Agustin Cueva dizia bom a dependência existe mas não existe uma teoria marxista da dependência o que existe é uma teoria do imperialismo então quando a gente estuda o imperialismo e a dependência que é uma grande tradição e eu considero que é inclusive a melhor e a mais fecunda página de estudos que os latino-americanos fizeram para para nosso benefício e também foi a única página de produção científica produzida na América Latina que teve repercussão na Europa e nos Estados Unidos inclusive na África e na Ásia é o tema e o debate sobre a teoria da dependência vocês não estou pensando por exemplo o livro de Walter Rodney que finalmente está traduzido ao português como a Europa subdesenvolveu a África é uma influência notável do debate sobre a dependência de Gunder Frank e de tantos outros os europeus começaram a discutir tudo isso depois da queda do muro de Berlim os africanos estão discutindo isso e os latino-americanos temos uma longa tradição e é claro que o imperialismo não é só focado não deve ser focado sobre as empresas transnacionais mas tem que ser focado também sobre a ação dos Estados dos metropolitanos não existe a propósito capitalismo sem Estado a ideologia dominante entre nós é que o Estado é um estorvo para o desenvolvimento capitalista mas quando a gente observa a origem do desenvolvimento capitalista tanto holandês antes do Império Britânico mas mesmo na Inglaterra nós vamos encontrar que a revolução industrial inglesa só foi possível porque os ingleses fizeram uma revolução em 1650 que é que organizou o Estado capitalista e o Estado capitalista organizado pela Inglaterra permitiu que a Inglaterra tirasse a França da jogada e com a qual disputavam durante dois séculos a hegemonia no Mediterrâneo e puder em consequência fundamentar a revolução industrial não existe revolução industrial sem organização do Estado Marx a propósito no capital mostra como a estruturação do Banco da Inglaterra e da dívida pública foi absolutamente decisivo para a expansão capitalista então somente esses aprendizes no MBL e esses economistas corruptos e canalhas que divulgam todo dia esse crédito esse credo liberal ele é anti-histórico um aluno que tiver o mínimo de rigor senta na biblioteca durante um mês e desmonta isso estudando o que? o desenvolvimento capitalista inglês então Estado e capitalismo anti-articulado isso é terrível para os liberais de direita e também para os liberais de esquerda que acham que o Estado pode praticar políticas públicas sem a quiescência da classe dominante não tem como o Estado aqui é o Estado capitalista é o Estado burgueso é o Estado dominado pela classe dominante a serviço dos monopólios com a margezinha para a caridade católica de vez em quando quando for possível e necessário para ganhar uma certa aceitação social mas eu queria chamar a atenção então se no desenvolvimento capitalista a empresa capitalista lança a mão do Estado nós temos que lançar luzes sobre a ação da empresa multinacional por um lado e sobre a natureza capitalista dos Estados metropolitanos e dos Estados periféricos e nessa natureza capitalista temos que então ver a ação dos Estados quando nós discutimos política hoje essa ação do Estado daí o trabalho extraordinário que a Camila tem feito mostrar a ação concreta do Estado e qual Estado nesse caso o Estado imperialista mais importante do mundo que são os Estados Unidos no contexto do mundo e mais particularmente no contexto latino-americano essa ação do Estado não é uma ação de improviso e como disseram nossos dois cordelistas aqui te elogiei agora os nossos dois cordelistas aqui um que acabou de fazer estreia outro já um pouco mais com folha prestada à cultura brasileira no cordel que o Rafael tem um trabalho cultural longo essa ação do Estado ela é uma ação do Estado que articula todos os aspectos da vida social tem um alcance gigantesco e no debate público sobre a ação imperialista essas coisas não aparecem se por um lado a ação das multinacionais é vista como algo positivo pela maioria dos economistas que jogam a sorte do balanço de pagamento dos salários do investimento na mão das empresas transnacionais e portanto do capital externo de outro lado as sucessivas formas de ajuda ou apoio ou de políticas que o Estado metropolitano pratica é visto como algo também positivo e aí e aí entra não só a sociedade civil nos países centrais num país imperialista como os Estados Unidos como a ação sistemática do Estado metropolitano e inclusive algumas ações da sociedade civil dentro dos Estados Unidos não existem sem essa organização sistemática do Estado metropolitano que pode aparecer entre nós sob a forma por exemplo das invasões imperialistas na América Latina que como disse um dos versos do Cordel aqui pode ser na minúscula Granada se vocês observarem a invasão de Bush em Granada desculpa de Reagan em Granada se vocês observarem o que é Granada quem já foi no mapa para ver Granada Granada naturalmente não constitui nenhuma ameaça militar aos Estados Unidos e porque um país que tem eu acho 120 mil habitantes se transforma numa ameaça imperialista que demanda que os Estados Unidos coloquem tropas no Caribe tem que analisar isso pessoal de relações internacionais por que isso acontece isso acontece porque o imperialismo para o imperialismo é intolerável uma molécula de independência e soberania nacional isso vocês podem ver no caso de Granada podem ver nas sucessivas invasões dos Estados Unidos no Panamá sempre nos debates latino-americanos nas minhas andanças pela América Latina quando encontrava debates sobre as invasões sempre tinha uma disputa entre os nicaragüenses e os panameños para ver quem foi mais invadido é um debate terrível porque você está considerando e tanto Nicarágua desde a época dos filibusteiros etc as invasões na América Central são sucessivas no Caribe são sucessivas e no Caribe tem algo um pouquinho mais importante que Granada que é o fato de que em 1959 teve uma revolução cubana e a ação imperialista não importa se democrata ou republicano contra Cuba atuou o charmoso John Friedrich Geraldo Kennedy e a invasão de Bahia dos Porcos se justifica no contexto da política de Kennedy que aqui é considerado assim como bom está lá no filme JFK o filme que aqui teve um êxito tremendo e todo mundo discutiu todo mundo assistiu e vocês não percam tempo com isso nem voltem atrás mas essa essa ação essa tentativa derrotada e que faz com que Fidel Krastin então declare o caráter socialista da revolução é ela é muito importante ela mostra como a ação imperialista vai daí até ações como o bloqueio econômico então desde 1962 corre de maneira sistemática um bloqueio econômico contra Cuba esse mesmo bloqueio que está funcionando agora contra a Venezuela e que contra qualquer país que ouse tomar tomar autonomia afirmar a soberania nacional diante da potência imperialista essa ação pode ser a ocupação mandar tropas como no caso de Granada como no caso da Nicarágua como no caso do Panamá como no caso de Cuba como fazer bloqueios como no caso de Cuba e Venezuela ou colocar como no caso do Equador e da Colômbia bases militares diretamente bases militares gringas dentro dos nossos países ou fazer convênios como esse que Lula Dilma Vax Jacques Wagner fizeram com o exército estadunidense que permitiram que Bolsonaro pela primeira vez torcesse tropas estadunidenses para fazer na fronteira entre dois estados da república pela primeira vez há dois anos exercícios militares aqui antes nunca tinham entrado quer dizer vai da invasão direta bases militares convênios exercícios militares até os múltiplos bom nem vou falar da conspiração para derrotar e derrocar governos como é o caso de Salvador Allende de maneira trágica com o suicídio do presidente em La Moneda como na derrocada de João Goulart o governo nacional reformista e popular do Brasil pré-64 e claro em consequência o apoio de ditaduras militares de terrorismo de estado sem nenhuma escrúpulo essa gente organiza o terrorismo de estado cujo exemplo mais eloquente e terrível é o que nós podemos ver na Colômbia hoje que é um país com eleições periódicas imprensa livre tribunais funcionando e o bordão nas ruas é mais fácil ser guerrilheiro que um líder sindical quer dizer um líder popular alguém que luta pela defesa da água da moradia da educação e da saúde é logo ameaçado assassinado por grupos militares todos formados organizados a partir de das ações estadunidenses e claro das bases lá quer dizer as bases do Equador foram tiradas no governo de Rafael Corrê mas elas permanecem na Colômbia como permanecem em Honduras em Palmarola está lá está aqui um camarada hondurenho que está aqui conosco já incorporado a massa brasileira e está lá essas bases militares funcionam então vejam que é a conspiração para derrubar governos populares conspiração aberta planejada e de resto como a Camila certamente vai demonstrar comprovada depois nas sucessivas investigações que o Congresso dos Estados Unidos faz quando documentos são desclassificados 30, 40, 50 anos depois todas as provas de partido democrático e republicano estão lá com as impressões digitais com assinaturas com gravações mostrando a ação consciente dos Estados Unidos atuando contra o que ele chama o regime democrático em favor de terrorismo de Estado agora talvez e com isso eu queria concluir tem uma ação mais discreta dos Estados Unidos nenhuma dominação imperialista se faz de fora para dentro sem que aqui dentro existam setores sociais classes sociais grupos interessados nessa dominação e aí eu queria concluir com isso porque a Camila certamente vai dar muito mais detalhes estuda isso de maneira sistemática essa cumplicidade com a ação imperialista desde que eu entrei na universidade em 78 nunca foi tão evidente tão desinibida inclusive agora aparece como mérito acadêmico ter pesquisa financiada por órgãos gringos por partidos gringos por associações da sociedade civil gringa por fundações gringas e entram aqui legitimando não só carreiras acadêmicas temperadas por chamados convênios acadêmicos intercâmbio acadêmico que permite que um professor saia daqui e passe um curto período de algumas semanas ou de alguns meses ou mesmo um mestrado e um doutorado nos Estados Unidos para servir de lacaio dos Estados Unidos nunca no Brasil e em toda América Latina essa ação chamada cultural ou mesmo científica do imperialismo atua aqui vou dar dois exemplos dramáticos um é a força dos Estados Unidos que lá nos Estados Unidos o sistema de educação está em frangalhos em frangalhos está uma porcaria isso quem acompanha os debates tanto de Trump como Kamala isso é um desastre o sistema estadunidense é um desastre de educação por que que não quebra porque os Estados Unidos tem capacidade através da Fundação Nacional de Ciência através de organismos científicos através das universidades de puxar para lá o melhor da juventude da periferia capitalista milhares de latino-americanos se incorporam aos Estados Unidos essa tragédia é uma tragédia silenciosa que é a fuga de cérebros mas isso se você for em qualquer universidade gringa tu vai ver uma quantidade imensa de asiáticos de africanos e de latino-americanos que formam a inteligência que eles precisam e vocês vão ser convidados vocês bonitinhos novinhos queridinhos assim vão ser convidados para participar disso e tem que ter um poder de recusa e tem que saber do que estão se metendo não tem mais espaço para inocência entre nós nós estamos vivendo uma lógica das situações extremas e vocês vão ter que dizer não até aqui tem que ter um poder de recusa mínimo porque o o convite é apetitoso na bolsa em dólares dois anos quatro anos um pequeno estágio de três meses e fazem isso com estudantes fazem isso com professores fazem isso com os indígenas fazem isso com o movimento negro fazem isso com sindicalistas fazem isso com deputados do Brasil eu vi a Áurea Carolina lá do PSOL de Minas colocar com orgulho no Twitter dela que estava passando uma temporada a convite do Departamento do Estado para um curso de jovens lideranças em Washington do PSOL percebe como é que é percebe a canalice que ponto chega a isso que conversa mole é essa não pode tudo tem que botar um risco até aqui sim mas não alguém pode ganhar uma bolsa para estudar lá pode pode ir sim tem que ir com compromisso da absoluta independência tem que saber que nós estamos de olho para denunciar essa picaretagem que é tudo em nome do êxito pessoal como se não tivesse povo como se não tivesse país como se não tivesse nação como se não tivesse nada esse é um tipo de coisa que acontece no partido político acontece no movimento negro acontece no movimento das mulheres no LGBT no movimento operário no movimento camponês estão aí recrutando tudo isso estão aí pegando vocês e tem a tragédia que essa ninguém se ocupa mas que Trump e Kamala se ocuparam que é essa imensa migração dos latino-americanos de milhares e milhares de latino-americanos que migram para lá e que nós vemos qual é a disputa recente quem deportou mais latino-americanos então o último que tinha deportado mais quem foi o presidente antes do Barack Obama o Bush né o Bush o Barack Obama deportou mais do que depois quem depois do Barack o Trump e agora o Biden e agora vai ser cada vez mais deportando por que que esse clima está lá porque isso é uma peneira tem um monte de talento latino-americano nem vou falar da tragédia que é essa travessia ninguém quer discutir isso isso é ação imperialista lá e cá e para concluir tem que ter muito cuidado dentro da Universidade Brasileira a Universidade Brasileira está infestada de ações desse tipo que todo mundo quer aparecer de alguma forma buscar a sua verbidade nos jornalistas vocês aí jornalistas isso é pão novo todo dia convites para lá convites para cá presença em seminários financiamento de eventos é tudo está aí o financiamento então quando vocês forem no evento primeira coisa eu pergunto quem é que está pagando nós aqui não vamos dizer quem é que está financiando porque é um assunto de Estado mas essa é uma ação imperialista que estão só quero registrar isso tem essa ação mais eloquente que são as invasões e tem essa ação que que conta necessariamente com os apoios internos aqui o apoio interno da burguesia de quem? do latifúndio dos grandes comerciantes dos banqueiros e dos industriais está claro aí é essa mas aqui na universidade o mundo chamado acadêmico supostamente em áreas de uma discussão científica de uma neutralidade científica está colaborando diretamente com a ação imperialista e isso é motivo naturalmente de análise tem que ser de análise e de denúncia de todos nós e esse é o trabalho que em grande medida e com muito talento a Camila tem feito aqui e eu por aqui permaneço é um prazer estar aqui com vocês uma grande parte de vocês conheço então é coisa boa revê-los aqui bom cumprimento o Iela pelo trabalho excepcional que faz e eu tenho muito orgulho e é uma honra mesmo fazer parte desse grupo e claro já cumprimento meu colega aqui de mesa professor Nildo Ricks colega amigo e quem eu admiro muito mesmo e Michael pelo convite muitíssimo obrigada não sei fiz alguma coisa não né então tá bom gente assim eu tem vários aqui das relações internacionais eu venho das relações internacionais sou uma purista venho desde a graduação da Zé Ri e é muito comum que quando a gente fala em imperialismo nas relações internacionais cabe como uma ideia assim de modê tipo ah não sério de novo isso não existe mais não temos mais colônias assim como se fosse ultrapassado um conceito ultrapassado e isso para mim incomoda muitíssimo porque eu entendo que a invisibilidade hoje do imperialismo e existe um autor que fala muito disso Pat Naik ele diz muito mais sobre a força e o poder do imperialismo hoje em dia não é porque ele está tão visível que ele é menos poderoso ou que ele desapareceu pelo contrário e eu começo então relatando isso porque ao longo da minha fala a gente vai estar tratando de questões que elas são às vezes invisíveis ou pouco visíveis ou quando visíveis são colocadas de uma maneira muito bonita humanitária escondendo ali interesses materiais por conta disso eu ia fazer um breve apanhado de alguns autores que eu gosto que tratam um pouco da questão do imperialismo o Nildo já tinha me dito que ia falar do Robson então eu não ia adentrar no Robson inclusive a editora vai lançar esse livro traduzido do Robson em breve e ia falar enfim do John Smith também alguma coisa mas eu acho que eu vou tentar focar até pelo avançar da hora eu vou tentar focar um pouco mais em como que eu estruturo o meu pensamento e como que eu vou apresentar em termos empíricos essa invisibilidade não tão invisível assim aqui na América Latina e depois especificamente no Brasil então assim ainda que eu trate de uma dimensão que parece ser um pouco mais subjetiva a gente está falando aqui o próprio Nildo comentou o imperialismo no âmbito assim da ação cultural do imperialismo e entre parênteses eu gostaria de recomendar para quem não conhece o Juan a Reg ele tem um livro justamente sobre isso imperialismo e cultura mas quando a gente trata dessa dimensão assim a cultura essas dimensões mais subjetivas assim ou mesmo dos imperativos econômicos então assim hoje essa é a pauta por exemplo da Ellen Wood quando ela diz olha o único e verdadeiro império hoje é o estadunidense é o único império capitalista que a gente tem na história é o estadunidense mas assim como é que esses imperativos econômicos como é que essa ação imperialista na cultura ela vai ser implementada e daí eu claro puxo um pouco a sardinha aqui para o meu lado tratando do Gramsci no sentido de que toda classe dominante por óbvio vai se estabelecer a partir da força de um lado ou seja da coerção de um lado e do consenso ou ali da persuasão do outro quando persuasão não dá certo não é suficiente então se usa da força vejam eu não estou eu não estou retirando nem a dimensão bélica que precisa estar lá durante esse processo de persuasão e nem a dimensão material econômica que também precisa estar lá para poder dar conta dessa persuasão mas focando nos Estados Unidos como é que eu vejo isso assim os Estados Unidos eles se tornam essa potência econômica essa potência militar a partir do fim da segunda guerra mundial sobretudo e durante a guerra fria ele se utiliza muitíssimo da coerção e da força então assim aqui na América Latina a gente viu uma guerra que não era fria que era quente pela quantidade de golpes e intervenções enfim que foram cometidas bom o pessoal que já fez disciplina comigo sabe não vou aqui inclusive eu enquanto se estava fazendo aqui o Alan estava aqui fazendo a apresentação dele eu olhei para as meninas e disse olha toda a nossa aula e um resumo de toda a nossa disciplina de política externa dos Estados Unidos mas enfim então durante a guerra fria é isso que a gente vê assim ainda que também isso não por mais que a gente enfatize a questão bélica desse momento da guerra fria e claro a ameaça comunista se tinha um inimigo e a justificativa era essa a legitimidade também era essa mas por óbvio também se tratava da persuasão antes desses golpes militares tinha todo um trabalho de persuasão aqui no Brasil não preciso comentar com vocês o papel capilar de instituições de grupos de movimentos IPs e Bades sendo os mais conhecidos mas muito além disso que precisa forrar o terreno antes da invasão militar ou do golpe em si então assim até hoje por óbvio o enfoque bélico na força se mantém por parte dos Estados Unidos não preciso adentrar nisso não é à toa é o país que mais gasta em defesa no mundo inclusive se a gente juntar o gasto em defesa de todos os outros países centrais os Estados Unidos gastam mais que todos eles juntos e o que mais bases militares tem espalhadas pelo mundo todo então a dimensão coercitiva está aí posta mas no pós-guerra fria o que acontece aquela ameaça comunista ela supostamente não existe mais supostamente porque bom até hoje a gente escuta isso mas assim pelo menos a legitimidade e a justificativa formal já não existe mais a ponto de que algumas instituições elas acabam sendo trocadas por outras então a CIA por exemplo o papel da CIA na América Latina ele vai sendo substituído pelo NED pelo National Endowment for Democracy então e é nesse ponto depois que eu vou chegar assim no uso hoje de instituições e de organizações de programas que eles se colocam com uma roupagem muito virtuosa é o caso do NED por exemplo afinal está promovendo supostamente a democracia mas que fazem o papel de persuasão que a CIA fazia antes então hoje em dia pós-guerra fria né diante das críticas que os Estados Unidos sofreu que a CIA em específico sofreu por conta da quantidade de intervenções na América Latina e por conta dessa suposta do suposto fim da ameaça comunista se usa desses mecanismos que são um pouco mais dissimulados mais invisíveis mas não menos perigosos e não menos violentos isso sempre tento deixar bem claro assim portanto a noção de imperialismo hoje ao meu ver ela precisa ser abrangente o suficiente para entender esses mecanismos também como mecanismos de ação imperialista para entender intervenções que não são só militares a la guerra fria mas que incluem essas ações com uma roupagem muito bonita promoção da democracia da liberdade mas que são intervenções na nossa soberania nacional e que não à toa elas são também violentas bom hoje então em resumo a gente vai ter uma perspectiva humanista essa roupagem virtuosa de um poder imperial policial que se coloca como do bem então ele vai ajudar os outros países ele vai facilitar as instituições democráticas ele vai levar a democracia enfim a liberdade e ao mesmo tempo a gente tem uma descentralização das estruturas formais de atuação e a terceirização da política externa dos Estados Unidos isso é outro ponto que dificulta bastante a visibilidade desse poder imperial porque agora é difícil de eu enxergar que essa instituição ou que esse programa ele está vinculado ao departamento de estado ou ao departamento de defesa ou a CIA se cria tantos canais até chegar lá que a gente perde de vista quem é que está bancando quem é que está financiando esse é o caso do NED esse é o caso do CIP que a gente vai puxando a corda e vai vendo que bom é uma instituição pública é uma instituição do departamento de estado no entanto ela se apresenta como privada inclusive a partidária mas aí você vai ver quem é que está financiando é o departamento de estado aprovado pelo congresso quem é que está lá dentro são membros atuais ou antigos do departamento de estado então assim quem é que vai puxar esse fio é difícil a gente não vai ficar fazendo isso a gente olha um fundo de democracia maravilha quem é que vai ser contra a democracia no entanto o que está por trás disso e aí que entra o meu ponto então essa descentralização ela está ocorrendo hoje essa terceirização da política externa ela está ocorrendo hoje por parte dos Estados Unidos e hoje se tem uma perspectiva que é quando eu digo hoje é bem recente mesmo a ponto de eu conseguir entender nos últimos três meses quando eu tive a possibilidade de tirar uma licença de capacitação e fiz algumas entrevistas com membros do departamento do Estado e da Defesa o que me foi passado é que hoje se tem uma desde a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão portanto é bem bem recente se tem uma tentativa de aglutinar departamento do Estado e departamento de Defesa para que eles façam política externa e atuem nos países de uma maneira coletiva os dois os dois departamentos e a ideia eles vão chamar de três D's que é defesa diplomacia e desenvolvimento como que qual é a perspectiva formal deles é que a mudança no pós-guerra do Iraque e Afeganistão agora início do século XXI é que eles foram expostos a um país no caso Afeganistão que era um país de novo perspectiva formal deles fracassado e tal e que para eles agora ajudarem no estabelecimento da democracia de instituições democráticas seria muito difícil por isso que não conseguiram supostamente essa é a perspectiva formal então qual foi a lógica deles olha é preciso prevenção através de mecanismos de cooperação em todos os países inclusive na América Latina então consolidar a democracia e estruturas democráticas em tempos de paz não esperar acontecer enfim uma guerra civil ou algo do tipo o departamento de defesa inclusive vai dizer que o departamento de estado não soube lidar com governos fracos e com essas ameaças tipo terrorismo ou narcotráfico que não são estatais por quê? porque o departamento de estado não sabe trabalhar na capacitação da estrutura dessas instituições nos outros países e daí o departamento de defesa vai dizer nós sabemos deixa com a gente então entra aí um papel maior do departamento de defesa que visa não só atuar militarmente mas atuando junto com civis junto com a diplomacia junto com a política externa junto com as embaixadas em áreas humanitárias desastre construção de escolas hospitais treinamento educação departamento de defesa então a relação agora é também com civis e se usa muito nesse desenvolvimento entre aspas que eles estão propondo uma relação muito próxima também com entidades não governamentais ONGs e com empresas com o setor privado então um exemplo que eu vou dar para vocês que é o exemplo até que um assessor no departamento de estado me disse ele disse olha o departamento de defesa por exemplo constrói uma escola o departamento de estado vai treinar os professores dessa escola e as empresas bancam os livros dessa escola o sentido de que é preciso promover o desenvolvimento agora ou seja uma ideia de livre mercado democracia nos patamares estadunidenses de subserviência aos Estados Unidos por óbvio mas que esse desenvolvimento então ele só pode ser estabelecido quando o país está seguro entre aspas e que essa segurança então seria essa condição sine qua non para o desenvolvimento bom inclusive se criou muito recentemente já que a gente está falando de um emaranhado de instituições defesa a diplomacia ONGs e empresas quem é que vai organizar tudo isso se criou um cargo que é o Deputy of the Commander for Civil Military Activities que foi uma posição criada vejam só em dois comandos unificados o da América Latina o Sul o Comando Sul e o da África os únicos dois qual é o problema óbvio acho que vocês já devem ter percebido é assim é a constante permanência dessas forças aqui porque se precisam estar aqui em momentos de paz para supostamente capacitar as nossas instituições bom não vou embora nunca vão estar sempre aqui se não há uma ameaça latente e seu objetivo é evitar essa ameaça a longo prazo e trabalhar supostamente esses mecanismos de ajuda o Departamento de Defesa sempre vai estar presente sempre vai ter trabalho para fazer e o próprio Departamento de Defesa ampliou seu leque de atuação e isso em si é extremamente perigoso há uma relação maior inclusive de densidade e de proximidade entre a diplomacia estadunidense a embaixada e o Departamento de Defesa hoje os comandos unificados é quem vão pensar a política externa da região enquanto a embaixada ela pensa e executa a política externa do país o comando unificado que é vinculado ao Departamento de Defesa vai fazer vai pensar a estratégia para a região não por países mas para a região a ideia deles é de uma abordagem de segurança de cooperação então assim em resumo eu vou adentrar no meu exemplo aqui empírico um pouco de como que isso se dá a descentralização então de estruturas formais governamentais a terceirização da política externa e da política de defesa com o uso de instituições que são braços desses poderes estadunidenses mas que a gente não vê como braço o uso de uma cadeia de instituições para atuação que serve para privatizar e para neutralizar assim o caráter governamental e o interesse hegemônico porque eu não consigo ver ali o Departamento de Estado eu não consigo ver o Departamento de Defesa ali tem várias camadas e várias instituições até chegar lá capilarização na América Latina então assim o Brasil por exemplo tem milhares de programas e de instituições trabalhando aqui ao mesmo tempo em várias frentes é uma intervenção portanto bastante silenciosa bastante visível portanto muito mais difícil de combatê-la até porque ela se reveste dessa roupagem bonita virtuosa a emancipação enfim se usa muito da questão do gênero muito então assim do próprio discurso identitário depois eu vou trazer um exemplo também então se usa muito de parcerias de ajuda humanitária de estabelecimento de instituições democráticas enfim nessa roupagem virtuosa daí o exemplo que eu vou trazer para vocês obviamente um dentre milhares mas eu acho que é bem visível assim esse imperialismo invisível e quando é visível é visto com bons olhos que é o caso da USAID no Brasil na Amazônia consegue colocar agora? Obrigada acho que não quer vir mais para cá? bom a USAID a USAID ela coloquei aqui o que está no site deles mas a USAID é a agência do Departamento de Estado que trabalha especificamente para supostamente desenvolvimento em outros países pode passar por favor no Brasil ela está desde 1962 mas desde 1980 o foco dela tem sido a Amazônia e ela é bastante atuante hoje na Amazônia eu coloquei ali que isso está no site deles eles vão dizer que por mais de 50 anos a USAID tem apoiado o Brasil hoje a USAID trabalha em estreita colaboração com o governo brasileiro e a sociedade civil para construir soluções sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico bem como promover o engajamento do setor privado em direção a soluções inovadoras para a conservação da biodiversidade na Amazônia com o programa de longa data em andamento para a conservação da biodiversidade na Amazônia brasileira a USAID Brasil implementa um doage um acordo bilateral com agências chave do governo do Brasil para apoiar a conservação da biodiversidade e atividades de desenvolvimento sustentável então vai muito ao encontro do que o Nildo comentou também o papel do próprio governo brasileiro de instituições brasileiras que recebem e às vezes até buscam esses laços pode passar por favor aqui onde é que ela atua hoje em dia no report deles de 2023 do ano passado portanto é o mais recente que a gente tem na Amazônia legal ali na Amazônia brasileira e onde que elas estão atuando são o roxo mais escuro e o vermelho mais escuro vejam que assim está ocupando uma parte bastante grande inclusive em áreas ali de reserva e ali eles deixa eu pegar aqui e ali eles colocam que ajudou no sentido de ajudar na conservação da floresta mais de 48 milhões de hectares e implementou atividades só em 2023 foi em 116 terras indígenas em 54 unidades de conservação e 170 áreas de proteção ambiental pode passar por favor aqui também de 2023 eles bancaram treinaram mais de 8 mil pessoas com acesso a tecnologia então assim eles levam lá o computador para comunidades indígenas e essa inclusive eles têm uma parceria com o Google para isso mais de 8 mil pessoas então ela comercializa 230 produtos sustentáveis na Amazônia ajudou ali a comercialização e realizou 108 contratos desses produtos aqui a pauta do gênero eles sempre enfatizam muito a questão da mulher então 50% do treinamento foi para mulheres e o papel da USAID ali então na floresta supostamente seria a redução de óxido de carbono e tal pode passar por favor eles criaram essa parceria para a conservação da biodiversidade da Amazônia isso era um programa dentro da USAID hoje em dia ficou tão forte tão grande que se independizou da USAID mas ainda é o maior parceiro é a USAID desse programa e a ideia é que eles trabalhassem nos próximos 20 anos isso foi em 2019 e eles colocam como melhorar o bem-estar e o status socioeconômico das comunidades rurais tradicionais que vivem na região amazônica e daí alguns resultados que eles queriam o terceiro vejam promoção do engajamento ativo do setor privado por meio de subsistência em direção ao modelo econômico sustentável e bom que visa incorporar ciência tecnologia e tudo mais pode passar por favor ali eu comentei com vocês até o uso do computador ali é um dos programas uma notícia na realidade com relação às empresas ai desculpa saiu errado aqui agora o S da empresa das empresas foi embaixo mas enfim a USAID tem uma relação por óbvio muito próxima com o setor privado e aqui eles colocam então que a missão desse programa é realizar parcerias com o setor privado para desenvolver e identificar soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável e para a conservação da biodiversidade entre os parceiros eles citam dois parceiros que são os maiores parceiros desse programa a Google e a Mineração Rio do Norte que é justamente quem faz a extração de Bauchita aqui no Brasil e que é uma é uma sociedade que tem três acionistas majoritários Rio Tinto South 32 e Glencore todos são anglo-saxões as três empresas além disso recebe recursos claro do departamento de estado via USAID e também do banco de investimento europeu de um fundo que se chama A Filha desde 2019 pode passar por favor aqui alguns dos parceiros vejam que tem entidades brasileiras FUNAI IBAMA tem empresas Unilever Ikea oi? o Memorial Chico Mendes pois é pois então Natura Pepsi pode passar por favor isso aqui é uma foto deles inclusive hoje em dia então são 15 projetos que estão vigentes na Amazônia 287 parceiros formais do setor privado que atuam na Amazônia pela USAID por essa parceria investimento de 12 milhões de dólares e apoio a 229 produtos da biodiversidade seja lá o que isso significa pode passar por favor aqui a questão do gênero inclusive eles colocam que o gênero a igualdade de gênero é a prioridade número 1 da USAID então assim como eles quando eu falo em roupagem virtuosa é isso eles vão colocar que é desenvolvimento sustentável que é emancipação da mulher das comunidades indígenas de modo que a gente como é que a gente vai criticar a não ser que você consiga entender o que está por trás daquilo ali mas quem é que vai puxar aquela corda e chegar ao que está por trás pode passar por favor isso é muito interessante foi criado recentemente uma plataforma de parceiros chamado Mais Unidos que engloba a embaixada dos Estados Unidos e o setor privado inclusive brasileiro composto por empresas americanas com o objetivo comum de investir na educação e na preparação da juventude brasileira na economia global pode passar por favor então eles atuam muito na rede pública muito em São Paulo é recente então acho que começaram por São Paulo mais de 3 milhões de alunos da rede pública em projetos de tecnologia e inovação em São Paulo e Minas Gerais mais de 50 milhões de reais mobilizados nesses projetos e eles se colocam como parte da sociedade civil sem fins lucrativos o objetivo é só educar mesmo enfim daí a gente vai ver o que é a educação é aquela educação empresarial contrária a sindicatos grosso modo pode passar alguns parceiros dessa dessa organização agora mais unidos então assim quem é que está bancando o Bank of America Microsoft ExxonMobil a GE a Gerdau a Amazon Hilton o BNP Papa Ribal o Citibank coisa coisa grande pode passar por favor isso está dentro da USAID também então vejam que até assim eu só estou falando de USAID só de uma parcela da USAID que atualmente está trabalhando no Brasil e na Amazônia especificamente e quando eles montam essa organização mais unidos o objetivo também é educar e treinar na Amazônia e daí eles veem o potencial disso e vão ampliar então para outras partes do país aqui a atuação deles então na educação na inclusão produtiva e empregabilidade atuação na Amazônia e ações emergenciais pode passar por favor aqui coloquei alguns exemplos dos programas deles o Inova Educação parceria com o CIT com a Prefeitura de São Paulo desculpa com o Governo de São Paulo com a Gerdau e o movimento empreende mais eu acho importante a gente evidenciar porque assim muito quando a gente trata de questões que parecem senso comum assim parece universal a gente não percebe que por trás disso a toda uma estrutura que organiza que financia assim deliberada para isso então quando a gente começa a perceber os nossos jovens cada vez mais longe de processos assim e do próprio conhecimento com relação a sindicatos e valorizando o empreendedorismo assim meio cego a gente não vê que por trás disso tem todo um trabalho que está sendo feito um trabalho de persuasão então eu gosto de evidenciar como é que esse trabalho é feito pode passar por favor com relação a Amazônia quando a gente fala bom a USAID está lá e está lá com o setor privado o que isso quer dizer especificamente quer dizer que o Brasil é o país com maior variedade genética do mundo um quinto de toda a biodiversidade do mundo a parte conhecida está no Brasil isso é muita coisa e isso é poder isso é recurso financeiro a biodiversidade é ativo econômico cada vez mais o que é a biotecnologia para quem não está muito enfim acostumado com o termo mas a biotecnologia é algo que a gente deveria empregar e pouco emprega quem emprega são os Estados Unidos a gente tem a biodiversidade e a gente pode e deve se utilizar da nossa tecnologia da nossa indústria para gerar riqueza exatamente como os Estados Unidos faz com a nossa biodiversidade então eu coloquei ali um exemplo o Brasil ele tem não só o patrimônio genético mas ele tem também o conhecimento dos povos originários que isso também é um ativo econômico as remessas cadastradas no sistema aqui brasileiro no CISGEM entre 2017 e 2021 que são as remessas ou seja são plantas são questões que são retiradas da Amazônia que são levadas para os Estados Unidos portanto são legalizadas pelo Estado brasileiro o principal destino é os Estados Unidos não por acaso os Estados Unidos é o país que mais tem patentes em biotecnologia veja só retira da onde? daqui leva para lá faz dinheiro com isso vai patentear e a gente vai comprar então assim remédio para pressão alta sai daqui inclusive o conhecimento dos povos originários também sai daqui vai para lá lá patenteia e a gente vai comprar o remédio de lá o Bruno Barbosa que é um ele é um aluno nosso ali do PPGRI ele vai dizer que a biopirataria que é justamente quando se retira sem cadastrar e que a gente não tem noção do quanto que se retira sem cadastrar pensar que quantos indivíduos e empresas dentro dessa parceria da USAID está nesse momento na Amazônia que é um ato de agressão contra a nossa soberania nacional enfim então pode passar por favor encerro com essa parte com essa imagem porque é isso que eles passam assim caminhem com a gente em direção a um futuro brilhante e só finalizo falando que e vai muito ao encontro também do que o Alan estava falando antes que independente de qual partido independente de qual governo a política externa é sempre a mesma então assim inclusive quem iniciou essa abordagem que hoje a gente está vendo ser implementada essa abordagem de o maior alargamento por parte do departamento de defesa junto com o departamento de estado foi o Clinton dentro da sua estratégia de segurança nacional o Bush desviou um pouco focou mais no âmbito militar mesmo nas intervenções o Obama retoma enfim então independente a política externa é a mesma vou puxar um gancho só agora sim para finalizar da eleição porque acho que isso ia aparecer em algum momento a eleição do Trump e até o Nildo me comentou quem sabe fala alguma coisa da questão doméstica lá e tal veja assim o que foi esse governo Biden hoje desde 2021 a segurança alimentar ela aumentou 40% a insegurança desculpa alimentar aumentou 40% cerca de 47 milhões de pessoas hoje estão dentro do que se chama de insegurança alimentar a pobreza aumentou 67% desde 2021 muito por conta da inflação que está corroendo os salários dois terços dos que votaram agora já haviam dito que as condições econômicas do país estavam muito ruins e que 70% das pessoas não estavam satisfeitas com o rumo dos Estados Unidos qual foi a plataforma do partido democrata e o que que o Biden acabou realizando durante seu governo bom ele deu apoio financeiro e logístico a duas guerras a gente sabe a Ucrânia e Israel perdoou ou minimizou dívidas estudantis de estudantes universitários tachou gasolina e subsidiou carros elétricos dentro do arabosto do Green New Deal dele mas quem é que se beneficia com isso? complexo militar industrial quem pode quem pode fazer universidade paga lá não existe universidade pública e quem tem condições de comprar um carro elétrico o resto vai estar pagando a gasolina mais cara então assim o partido democrata não à toa é visto cada vez mais como elitista e longe da realidade do trabalhador e da classe pobre o Trump em 2016 e agora ele fez o contrário ele disse vamos desengajar dessas guerras vamos parar de enviar dinheiro para lá e de gastar com isso vamos cuidar aqui do interno por óbvio isso ecoa muito bem para quem está passando fome ele vai dizer vou trazer os empregos de volta a gente vai cuidar da nossa economia a gente vai trazer as nossas indústrias de volta não estou entrando no mérito só estou dizendo o que ele disse então não à toa agora o partido democrata perdeu muitos votos quase a totalidade eu diria assim dentro da comunidade árabe por conta do genocídio israelense contra o povo palestino o partido democrata perdeu votos na comunidade latina perdeu muito não foi pouco mas da metade dos votos latinos em 2024 agora principalmente de homens foi para o Trump vejam os latinos comunidade pobre geralmente e perceberam a diferença do tratamento do Trump e da Kamala Harris enquanto a Kamala se focava muito em questões identitárias eles como grupo latino o Trump disse não vocês são trabalhadores eu vou tratar vocês como trabalhadores o partido democrata perdeu votos na classe pobre e trabalhadora um exemplo clássico eu até trouxe um mapa para mostrar para vocês é o cinturão da ferrugem que até então era o cinturão até pouco tempo fins do século passado era o cinturão do aço o orgulho dos Estados Unidos aquelas grandes indústrias automobilísticas de aço carvão tudo ficava lá e eram solidamente democratas desde o New Deal do Roosevelt sempre democratas o partido democrata construiu com o Franklin Delano Roosevelt e o New Deal dele uma relação com a classe trabalhadora e com esse cinturão da ferrugem que nunca mais foi abandonado a não ser em 2016 quando eles votaram no Trump e agora em 2024 quando de novo votaram no Trump e a diferença não foi pouca em alguns casos chegou a 56% e 30% então eu vou pedir para você colocar o mapa por favor esse ali em amarelo não sei se dá para ver é o cinturão da ferrugem vejam que com exceção de Illinois todos os outros oito estados é Pensilvânia Ohio West Virginia Indiana Illinois Iowa Michigan Wisconsin e Kentucky com exceção de Illinois os outros oito votaram no Trump de novo solidamente democrata até o Trump o Sanders agora depois da eleição do Trump vai dizer que o partido democrata abandonou a classe trabalhadora e a classe trabalhadora abandonou o partido democrata acho que para mim isso é um bom resumo mas serve de recado para nós também quando a gente abandona a classe trabalhadora e quando eu digo isso assim as questões materiais de subsistência antes de pensar em questões identitárias de fazer religião política isso aquilo eu preciso ter uma casa já dizia o Marx eu preciso ter uma casa eu preciso comer eu preciso vestir enfim são questões de subsistência são questões materiais e esse tem seu ponto a ser tratado e foi isso que o partido democrata não fez e nesse vácuo que não existe vácuo na política nesse vácuo quem é que preencheu o Trump então que seja um recado para a gente bom é isso gente obrigada bom obrigado Nildo e Camila a gente vai abrir agora para perguntas eu peço só que quem quiser fazer pergunta venha aqui para frente porque a gente está filmando alguém gostaria de fazer alguma pergunta levante a mão por favor nesse processo de cooptar corações e mentes a senhora Tabata Marau se inscreve nesse processo mais alguém quer fazer pergunta não é Rafael no embalo assim o que mudou em relação por exemplo a Ford Foundation a Fundação Ford no âmbito do desfinanciamento das ciências sociais elas agora caminham pelas próprias pernas o que está acontecendo essa agência que já foi mais importante do que o CNPq a Capes nessa área nos anos 70 e 80 mais alguém não? então acho que eu vou passar aqui para a Camila mas antes eu só quero registrar que chegou aqui o nosso reitor magnífico reitor Irineu de Souza agradecer por ele estar prestigiando aqui a nossa atividade passar para a Camila então responder essas perguntas depois se alguém mais tiver interesse em fazer perguntas a gente faz mais uma rodada eu vou passar para o Nildo também depois sim mas assim para o Alain quem é que não foi eu acho que quem não foi cooptado oi? é pois é então assim como nos Estados Unidos a gente não consegue ver mais uma esquerda assim disputando de fato espaços amplos eu acho que aqui no Brasil está seguindo para o mesmo caminho assim e muito em função disso pelo menos essa é a minha perspectiva de abandonar questões materiais mesmo de subsistência sabe e bom o que aconteceu com a Ford eu vejo o seguinte eu acho que a Ford cumpriu o papel dela com sucesso assim relativo ao sucesso até porque engajou também com a esquerda por isso o relativo sucesso engajou com a esquerda e não só a Ford mas vários vários programas de intercâmbio naquele momento assim de guerra fria que tiveram também sucesso e que escolhiam a dedo não só os sindicalistas assim lideranças sindicais mas também professores das ciências sociais e que eles viam como perigosos levar para lá para que lá fossem enfim expostos a uma uns Estados Unidos bastante reduzido ilusório para que se deslumbrassem isso eu vejo que por um tempo eles não colocaram tanta ênfase e tanto recurso acho que a ideia era assim bom tá ganho aqui fizemos nosso trabalho isso tem retornado recentemente por causa da China então a Fulbright por exemplo ela iniciou agora assim uma atuação bem mais agressiva do que antes a Fulbright que é bancada pela Embaixada dos Estados Unidos inclusive com um programa que é dentro das universidades a maioria universidades federais então eles estão eles não têm mais assim uma cara eu acho que eles estão capilarizando assim de diversas em diversas frentes mas sobretudo agora por conta da China ameaça chinesa assim até porque eles estão vendo que enfim tem institutos confúcios sendo criados em todas as universidades então eles estão pensando bom a gente também tem que fazer a nossa parte assim acho que é isso não sei se eu respondi vou passar para o Neudo eu quero fazer só um comentário adicional veja como são tem estratégias políticas sólidas o Jorge Castanheda é um diplomata mexicano do nacionalismo mexicano do PRI que teve um filho também chamado Jorge G. Castanheda o pai um nacionalista de quatro costados da velha tradição PRIista que tinha uma como sempre o PRI era um sistema de dominação interna mas tinha uma política nacionalista o filho escreveu um livro em 1990 chamado A Utopia Desarmada nesse livro ele um livro que ele escreveu em inglês e depois teve a versão para o espanhol sendo ele professor da UNAM mas ele estava nesse momento em Harvard ele foi para Harvard publicou esse livro nesse livro ele diz o seguinte olha chegou a hora de os latino-americanos liquidarem a sua relação emocional com a revolução cubana e tudo que o envolve e redefinir as relações da América Latina com os Estados Unidos nesse contexto é muito importante fazer lobby se formar e estudar dentro dos Estados Unidos alguns anos depois no primeiro governo conservador do Partido de Ação Nacional que é um partido de extração católica conservador que chegou à presidência do México ele se transformou no chanceler mexicano mas essa advertência do Castanheda que cabe aos intelectuais aos acadêmicos etc fazer lobby na expressão em espanhol cabeldeo lobbies influência estudar e publicar dentro dos Estados Unidos essa foi uma estratégia que quando a Camila dá os dados aqui resultou de um êxito tremendo Rafael um êxito tremendo e na universidade aqui tem uma pressão para publicar em inglês percebe? eu lembro que o Rampinelli uma vez me disse que se deparou com uma possibilidade de uma tese de doutorado em inglês você veja que ele não infartou ele está aqui está meio baleado mas está firme na paçoca então você veja que esse negócio porque se você fala inglês francês alemão espanhol isso está muito bem se fala mandarim isso está ótimo você não precisa perder o juízo mas veja como as ações dos Estados elas são estratégias muito consistentes que no curto prazo Camila dão resultado e no longo prazo são completamente exitosos completamente exitosos a última observação que eu queria dizer sobre a Camila é isso quando aqui no Brasil nós estamos numa onda está caindo mas ainda vai resistir um pouco porque está sustentado em interesses materiais que é a ideia de não trabalhar mais com o conceito de classe social e esse exemplo dos Estados Unidos que a classe trabalhadora deu-lhe uma pancada no partido democrata uma gigantesca essa redefinição do partido democrata lá nos Estados Unidos que eliminou aquilo que se chamava os interesses especiais dentro do partido democrata foi feito por William Clinton ele que reformou criaram uma comissão ele era governador da Califórnia um estado poderosíssimo e ele reformulou e isso foi cobrando foi dando resultados ao longo do tempo e uma agora é que armou o conservadorismo até os dentes então não é uma coisa que a gente tem que esse povo burro esse povo gringo idiota que vota contra seus interesses nem vou falar dessa mediocridade de Gessé de Souza que fica falando de pobre isso aí é isso é realmente uma indigência intelectual que não mereceria nem ser citado aqui mas é profeta nas filas dessa esquerda liberal indigente intelectualmente indigente embora vão estudar nos Estados Unidos não se defrontam com o tema da classe trabalhadora lá nos Estados Unidos que é uma classe trabalhadora potente não é por acaso que nós tivemos um marcatismo controle sindical etc porque a classe trabalhadora nos Estados Unidos era muito forte imagina aquele setor industrial Detroit tudo aquilo zonas que foram devastadas pela migração das multinacionais ou para o norte do México ou para o leste asiático ou agora para o norte do México e para o leste asiático para os dois essa classe trabalhadora ela vai protestar ela vai protestar e ela vai apoiar aqueles que estão do seu lado e uma esquerda que abandona esse compromisso de classe que é com a maioria do povo que é trabalhadora vai merecer o repúdio então talvez eu não sei se isso é o que a Camila quer dizer mas eu estou vendo aqui todo mundo dizendo olha veja o que vai acontecer em 2026 em 2026 já aconteceu aqui quem é o partido que defende a classe trabalhadora me diga me diga aí vocês tem algum partido que defende a classe trabalhadora aqui no Brasil não não tem tem partido de causa de todas essas coisas que é uma atomização completa a classe trabalhadora eu não vejo então não basta depois culpar o povo o povo é burro o povo é gado o povo é idiota não o povo se defende a gente tem que respeitar as coisas tem que olhar isso com muito cuidado e não ter uma perspectiva de classe definida votam no Trump aí tem uns idiotas uns sociólogos geralmente é professor universitário a classe vota contra seus interesses mas como quem são os partidos que estão defendendo os interesses da classe trabalhadora tem que parar com esses bordões e a gente tem que analisar como a Camila fez aqui mostrando com rigor uma inclinação classista do voto o voto não é uma manipulação fake news tudo bobageado tem uma orientação classista não é a primeira vez que a classe operária e os sindicatos votam no Trump na vez passada também votaram e agora depois deram uma chancezinha para o Biden que o Biden veio com o keynesianismo ia botar quatro trilhões ia ter um processo de reconstrução não era o building esqueci é que era uma espécie democrata de great american great again né make a great american esse é o o a construção democrata era uma construção ele tinha um bordãozinho building não lembro mais como é que era mas está lá a classe deu uma vitória para Biden e agora castigou essa esse esquema do voto tem que ser olhado a partir de classe social senão não entende né alguém mais quer fazer alguma pergunta é João é mas faz o microfone também pode pegar o microfone eu confio aí bom eu quero aproveitar para cumprimentar o Alain e o Rafael os cordelistas cumprimentar o Nildo e a Camila pela beleza da conferência e quero dizer o seguinte que quando a gente fala em imperialismo tem que falar também em anti-imperialismo e nacionalismo e aqui eu quero fazer uma referência ao país mais anti-imperialista da América Latina e não é por conta da sua revolução de 1959 que é Cuba o anti-imperialismo cubano incomoda muito mais os Estados Unidos eu diria que até o seu socialismo porque está na gênese da história de Cuba o anti-imperialismo a guerra dos 10 anos de 1868 a 1878 entre as várias características que tem uma delas é anti-escravista e anti-anexionista e é uma guerra que vai formar um grupo de gente generais intelectuais pensadores que vai avançar e o primeiro deles que aparece é José Martí o mais cabal anti-imperialista da América Latina que viveu nas entranhas do monstro Camila e de lá escrevia para o La Nation de Buenos Aires e não só ele mas os que vêm depois 1905 1910 1915 historiadores escrevendo livros os americanos em Cuba contra os Yanke tinha historiador em 1915 em Cuba fazendo campanha contra a tese da gratidão gratidão aos Estados Unidos e vem meia na década de 20 e vem a revolução de 33 e depois veio a revolução de 59 por isso é um país que tem na sua gênese a luta anti-imperialista porque como estava no Caribe e a Camila falou e o Nildo também era uma região que era o mar inóstro dos Estados Unidos por isso o povo cubano se basta não só pela sua revolução que ela é muito importante porque a partir daí ela faz o anti-imperialismo avançar mais mas eu diria principalmente pela história de longa duração do povo cubano e claro quando vem a revolução tudo isso é potencializado principalmente com as duas grandes declarações de Havana 1960 e 1962 a Camila aqui falou de alunos de relações internacionais é ali que está toda a política externa cubana que nasce nessas duas grandes declarações que são dois grandes discursos que o Fidel faz para um milhão de pessoas na rua dizendo como será a nossa política externa a partir de agora e claro baseada dando um novo guinada no socialismo mas baseada na história do país por isso é que quando ele foi preso lá em 54 e perguntaram para ele quem era o autor intelectual ele apontou para o José Martí os anti-imperialistas os nacionalistas por isso é muito importante quando a gente vê o que é o imperialismo é muito importante saber o que é o nacionalismo e o que é a luta anti-imperialista e Cuba nesse ponto para nós é essencial pergunta também vai para a professora Camila e eu queria que você talvez tentasse explicar para a gente o quão realista é o discurso do Trump de sentar com Zelensky com com o Putin e com o Netanyahu de tentar acabar com a guerra ou se isso é mais uma fábula para acarretar mais votos eu queria saber sua opinião sobre isso por gentileza a minha vai para a professora Camila também eu gostaria que a professora falasse os autores que não dissessem ali no início que passasse bem rapidinho se pudesse passar para nós os nomezinhos ali te agradeço você considera que a teoria marxista da independência pode ser considerada uma teoria propriamente ou ela é parte da teoria do imperialismo ela está inserida na teoria do imperialismo vou passar para a Camila então agora e começar obrigado bom com relação a questão do Daniel sobre o quão realista veja assim eu só posso falar com relação ao mandato dele anterior mas a agenda dele naquele momento e agora ela de fato difere bastante do partido democrata veja que o partido democrata hoje é o partido da guerra e ele não que o partido republicano não seja mas o Trump ele tenta de fato olhar para dentro e ele entende que os recursos que estão sendo gastos nessas guerras só estão beneficiando o complexo militar industrial durante o mandato dele de fato ele conversou inclusive fez acordos desde Coreia do Norte Irã algo muito diferente do partido democrata nesse momento é que ele não trata como inimigo ele trata como competidor o objetivo dele é o que? é make America great again então se para isso eu tenho que sentar e conversar ok eu vou mas eu não vou gastar dinheiro não